Hey guys, essa é a nossa aula de número 9 do tema 2 do caderno do aluno volume 2 do primeiro Andes e no médio. Então nessa atividade 9 a gente vai desenvolver a explicação e resolução da atividade 9 e da atividade 10. Então nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 9 e da atividade 10. Por que das duas? Porque ambas envolvem análise de gráfico. Então a gente vai aproveitar para analisar esses gráficos aqui. Então a primeira que é a atividade 9, ele diz o seguinte, o gráfico mostra a variação de velocidade de um veículo numa trajetória retilínea, certo? O que ele fala de retilínea? Ele fala numa reta, certo? Ele segue uma linha reta. Então vamos lá. Ele apresenta esse gráfico e também vai apresentar algumas alternativas aqui, porque ele diz o seguinte agora, aqui é só para analisar, mas a pergunta vem aqui embaixo. Esse negócio está meio bagunçado, por quê? Porque você, a pergunta está aqui e aí você tem que ir para a próxima página para poder ver, na verdade, o enunciado está aqui e aí você tem que ir para a próxima página para ver qual é a pergunta. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, a velocidade aumenta no período de... e apresenta algumas alternativas aqui. Então o que ele quer? Ele quer que a gente analise esse gráfico e verifique quando é, em que momento a velocidade está aumentando. Então a gente já viu. Se ele está falando que é uma trajetória retilínea que segue uma linha reta, a gente sabe que a função que gera isso é uma função que tem essa estrutura, f de x igual a x mais b. E a gente sabe também que quem determina se a função, a curva gerada por essa função, ela é crescente ou decrescente, é esse cara aqui, é o A. Se o A for maior que zero, ela é crescente. Se o A for menor que zero, ela é decrescente. Então se ela for maior que zero, é um gráfico gerado assim, subindo. Se for menor que zero, se esse A for menor que zero, é um gráfico assim, descendo. Então a gente tem, já que ele pede que aumenta, em que momento a velocidade aumenta, a gente tem que ver então os gráficos, né, que tem a função que ela é crescente, que ela vai desse jeito. O que está desse jeito para a gente não serve. Então quem que está desse jeito? Esse cara aqui não serve para a gente e esse também não serve. Por quê? Porque pela explicação que a gente está vendo aqui, o A é maior que zero e representa que ela é uma função que é crescente. E aqui a velocidade vai aumentar exatamente nesse trecho aqui, ó. Nesse cara aqui, ela vai aumentar nesse trecho. Que trecho é esse? O trecho de 20 a 40 segundos. Então nesse momento de 20 a 40 segundos, foi quando a velocidade começou a aumentar. Aqui ela caiu, aí aqui ela começou a aumentar e depois começou a cair novamente. Então a alternativa correta é a alternativa que diz que a velocidade aumenta no período de 20 a 40 segundos. E como sempre, esse é um daqueles momentos em que o caderno vem com falha de edição e não te apresenta a alternativa correta. Logo, a gente vai fazer, abrir um parênteses aqui e colocar a alternativa F, que determina que vai ser de 20 segundos a 40 segundos. Então, opa, fazer um pouco melhor aqui, que ficou parecendo um delta. Deixa eu apagar isso aqui e fazer um pouco melhor. Então, vou fazer um F assim. 20 segundos. 40 segundos. Então, essa é a nossa alternativa correta. Vamos então aqui para a atividade 10. Se você ficou com alguma dúvida dessa atividade 9, certo? Você posta nos comentários que depois eu respondo para você. Atividade 10. Ele diz o seguinte. Essa foi uma atividade tirada daquela prova do Estado, né? Que a gente chama de AAP. Mas internamente nas classes a gente chama de prova do Estado mesmo. De 2017. E ele diz o seguinte. O valor a ser pago por uma pessoa para abastecer seu automóvel varia proporcionalmente em função da quantidade de litros de combustível utilizado. Tal função trata-se de uma relação de proporcionalidade direta. E aí ele apresenta o gráfico para a gente, certo? Então, esse é o gráfico. E ele fala o seguinte. A partir das informações apresentadas no gráfico, pode-se afirmar que... Então, vamos ver. Vamos analisar esse gráfico aqui. E aí a gente vai ver qual é a alternativa correta. Então, vamos lá. Ele já está dizendo. Essa função é uma função que apresenta o quê? Uma proporcionalidade direta. Certo? A gente já viu anteriormente que as funções em que ela é nessa estrutura, a gente não vai ter esse b aqui. Então, vai ficar na estrutura de f de x igual a a vezes x. Certo? Isso a gente já viu também. Esse A, naqueles momentos, a gente chamava também de K. E chamava isso de constante de proporcionalidade. Certo? Então, o que está acontecendo? Como ela é uma proporcionalidade direta, o que significa? Que quanto mais eu coloco litros de combustível no carro, maior vai ser o valor que vai ser pago. Então, o que está acontecendo novamente? Presta bastante atenção nisso. Essa é uma função que ela é crescente. Certo? Ela está crescendo. Porque eu coloco, quanto mais combustível eu coloco no carro, maior vai ser o valor pago. Certo? Então, diante disso, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte, que essa alternativa não pode ser correta. Por quê? Porque ele diz que o valor a ser pago vai ser menor. Ele diz o seguinte, quanto maior a quantidade de litros, menor vai ser o valor a ser pago. E a gente já viu que isso não é verdade. A gente sabe exatamente que é o contrário. Quanto maior a quantidade de litros, maior vai ser o valor pago. E aí ele fala o seguinte, a relação de litros e preço é crescente. A gente já viu, isso é verdade, ela é crescente. A gente já viu que ele vai crescendo. Quanto maior a quantidade de litros, maior vai ser o preço. Ou seja, quanto maior a quantidade de litros, maior o valor a ser pago. Isso mesmo. Foi o que a gente acabou de explicar. Foi o que a gente acabou de falar. A gente nem precisa ver as outras. A gente já sabe que essa é a alternativa correta. Por quê? Porque a definição dessa função de proporcionalidade direta é que quanto mais eu coloco de uma coisa, maior vai ser o valor da outra coisa. Ela vai crescer juntamente. O valor de entrada vai crescendo e o valor de saída também vai crescendo. Então quanto maior o valor de entrada, maior vai ser o valor de saída. Portanto, nesse caso, quanto maior a quantidade de litros, maior a quantidade a ser paga em reais. Então a única alternativa correta aqui, nesse caso, é a alternativa B. Se você ficou com alguma dúvida nessa questão, você posta nos comentários que eu responderei depois para você. Então, por hoje é só. Fico por aqui e... Fui.